O Brasil não conhece o Brasil O Brasil nunca foi ao Brasil Tapio, Jaguti, Liana, La Mandali A Laúde e a Orural, aqui a Taúde E a Carioca, Porecrã, Mecrã Jobinha, Carola e Jobinha, Sul O Brasil não conhece o Brasil O Brasil não merece o Brasil O Brasil tá matando o Brasil Jereba, Sacica, Andrades, Cunhãs, Arirã e Aranha Sertões, Guimarães, Baquia nas águas E Marionaíma, Arirari, Boia Na aura das mãos de Jobinha, Sul Buh, 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 Bé Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Do Brasil, S.O.S. ao Brasil Tinhorão, Urutu, Sucuri O jovem, sabia, bem te vi Calucir, Cordovil, Caxambi Madureira, Polaria, Ibanando Cascadura, Água Santa, Acariolê Ipanema, Inove, Iguaçu, Opará Do Brasil, S.O.S. ao Brasil O Brasil, tão matando o Brasil O Brasil, vai, 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 Brasil Obrigado 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 Obrigado